Música Olá, bem-vindo a São Paulo. Nós do Visite São Paulo desejamos uma boa estado em nossa cidade. Aproveite tudo que a cidade pode te oferecer. Acesse o site visitesaopaulo.com ou interaja com a gente. Através das redes sociais do São Paulo é tudo de bom. Gostaríamos de agradecer a sua contribuição do Runtex, porque é através dela que a nossa fundação trabalha para receber você cada vez melhor. Acesse o nosso site, interaja e aproveite. Tenha uma boa semana e bons negócios. Música 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 Música